Diz aí pessoal, SuperTimurti aqui trazendo mais um vídeo galera E hoje galera, eu vou trazer como você fazer um servidor no Minecraft com esse em Hamash Vou tentar explicar do jeito mais rápido possível e menos enrolação possível, vamos lá Primeiramente você pega o Minecraft que você quer jogar a versão Então aqui eu vou querer fazer um servidor da 1.15.2 Eu vou vir aqui no Google Minecraft Server Porque geralmente eu sempre gosto de jogar a versão mais nova Já vai ter aqui direto o Minecraft.net Download Server Aí só vem aqui Aí vai ter aqui, baixar servidor E aqui mostra que é o servidor Baixar server 1.15.2 E aqui tem um código Deixa nessa parte que a gente vai usar esse código Vem aqui Minecraft Server Jar Aí está baixando aqui Beleza, eu vou manter o arquivo Ele vai baixar o Minecraft.jar Eu vou pôr ele aqui numa pastinha Para ficar melhor de mexer nele Prontinho, botei o server aqui numa pasta e eu vou pegar e vou abrir ele Ele vai criar esses arquivinhos aqui Porque ele não tem os arquivos de configuração, então ele criou aqui Vocês vão entrar nesse eula.txt Vocês vão vir aqui nessa parte que está escrito eula falso E vocês vêm aqui e mudam para true Salva o negócio, salvar Pode fechar Aí vocês podem fazer Tem dois jeitos de você criar um servidor no Minecraft Tem você simplesmente abrir esse jar que está aqui Iniciar ele como ele está aqui Ou outro jeito que geralmente funciona Para quem tem um computador um pouco mais fraco Que eu vou ensinar agora Vocês vêm aqui no site do Minecraft Onde vocês baixaram esse Minecraft Server E vocês copiam esse código que está aqui embaixo Vocês vão vir aqui na pastinha de vocês Na pastinha do Minecraft Vão criar um arquivo de texto Certo? Qualquer nome E vocês vão colar esse negócio aqui dentro Vai ficar desse jeito aqui Salvar arquivo Salvar como E vocês podem colocar qualquer nome Sei lá, iniciar server Eu vou botar start E vocês quando for salvar Vocês colocam o nome .bat Tem que estar assim Salva dentro da pasta Ele vai criar aqui o start.bat Beleza E vocês vão ter que mudar o nome do server.jar Para Minecraft server 1.5.2 Beleza Eu vou iniciar o servidor normal Para mostrar para vocês como é que funciona Quando eu iniciar aqui Ele vai E vocês podem abrir assim Geralmente ele abre normal Mas eu lembro que muitas vezes Antigamente eu tive muitos problemas Em abrir o servidor desse jeito assim Muitas vezes o servidor Ele tipo Não abria Ou não dava para entrar Ou qualquer coisa do tipo Então aqui Ele vai mostrar algumas informações Aqui os players E aqui ele está criando a área de spawn Pronto Já acabou de criar a área de spawn Ele criou aqui minha word Então aqui você pode digitar os comandos Por exemplo Help Vou mostrar todos os comandos Players Vou mostrar todos os players E assim vai Então isso aqui eu posso fechar Porque ele já criou os arquivos que eu precisava Vocês vão entrar nesse server.proprierts aqui E vocês vão configurar eles aqui Aqui vai ter Deixa eu ver aqui A whitelist Vai ter várias coisas aqui Para dar enable no nether Vocês podem mudar aqui para creative Caso vocês queiram um servidor criativo Deixa eu ver aqui Mas tem aqui a dificuldade Pode botar easy Normal Hardcore Spawnar monstros Permissão PVP Pode colocar true ou falso Para deixar ligado ou desligado Hardcore Aqui tem como habilitar Enable command block Vocês podem ligar ou desligar Vou deixar no true aqui Se vocês quiserem pode deixar também Máximo de players Tem mais o que aqui Porta do server Isso aqui é importante Aqui não precisa botar nada Hello flight O nome da word Caso vocês queiram mudar a word Que vocês criaram É só vocês mudarem o nome aqui E O que mais a gente vai ter aqui Aqui o resource pack Então caso vocês queiram fazer uma word nova Vocês apagam essa aqui Ou vocês vêm aqui e mudam o nome Tipo word1 Salva e inicia Que ele vai criar outro word Online mode É obrigatoriamente vocês colocar em false E Aqui vocês podem colocar o nome do servidor de vocês Ou sei lá O seu nick e server Tipo Eu faria Server Eu faria servers Ok Só salvar Beleza E lembra da porta aqui Cadê a porta do minecraft 25565 Tá aqui ó 25565 Beleza Se vocês ligar o servidor aqui E tentar um amigo seu entre Não vai funcionar Beleza então Vocês vão vir aqui E vão baixar o ramashi VPN.net Vocês tem aqui o download do ramashi Bem tranquilamente E vocês vão instalar ele E vai abrir isso aqui ó Vocês vão vir aqui Criar uma nova rede Criar uma rede de vocês Eu vou criar aqui Eu faria Games 3 Vou deixar Sem senha não Tem que botar senha 1, 2, 3 1, 2, 3 Beleza Criar aqui a minha rede né Então Beleza Minha rede tá criada Tranquilo Meu IP tá aqui né Vou até copiar esse endereço de IP E Basicamente Vocês só vem aqui Abre o servidor Clica duas vezes nesse Minecraft server 1.15.2 Ele vai abrir aqui Quando tiver escrito aqui Na opção Ó Tá preparando a área de spawn Beleza Quando tiver no done aqui Tá tudo tranquilo Só vem aqui no Minecraft Multijogador Conexão direta Copia Bota teu IP aqui E voilá E você tá dentro do seu servidor Bem tranquilamente Lembrando que você Poderia digitar comandos aqui Você tem que vir aqui Dar op pra si mesmo né Op super Timothy E daí você tem que vir Aí você pode digitar comandos aqui Barra sei Oi Aí eu vou falar ali no servidor né Bem Vai ter alguns problemas Que o pessoal vai enfrentar Um desses problemas é o seguinte Quando a pessoa não conseguir Entrar no seu servidor Tenta fazer assim Digita o IP da pessoa Dois pontos Dois cinco cinco meia cinco Que é a porta do Minecraft Se não funcionar A gente vai ter que fazer Algumas coisas aqui galera Vocês vão vir aqui No iniciar Quem tá criando o servidor Lembrando né Quem tá criando o servidor Quem tá criando o servidor Vem aqui em iniciar E vem aqui Digita Firewall Vai abrir Windows Defender Firewall com segurança avançada Vocês vêm aqui E vocês vêm aqui nessa opção Regras de entrada Nova regra Porta Porta Avançar TCP 25565 Nesse portas locais específicas Avançar Permitir conexão Deixa todos marcados Avançar E vocês colocam aqui Mine Craft E dá um concluir Beleza Depois vocês vêm aqui Em regra de saída Nova regra Porta de novo Avançar TCP Portas específicas 25565 também Avançar Permitir conexão Avançar Marca 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 essas três opções Minecraft Porta Pode ser Sei lá Concluir Beleza Tranquilo Quando você fizer isso Reinicia seu Minecraft E seu servidor E pede para os seus amigos Tentarem entrar de novo Que é para dar certo Eu testei com um amigo Há um tempo atrás E ele estava com o mesmo problema Que eu tentava entrar no servidor dele E eu não conseguia Então a gente fez esse lance Das portas E funcionou Isso tudo é para você Conectar com o Hamash Então você coloca O seu IP O IP do seu amigo Aqui no Hamash Por exemplo Vai ter aqui o IP Dos meus amigos Aqui Eu pego aqui Copio o IP dele Copio o endereço de IP dele E só me conecto No servidor dele Vou lá Vou vir aqui no Minecraft Conexão direta Boto o IP dele E me conecto Tranquilamente Sem problema nenhum Então você tenta primeiro Com o IP sozinho E espera um pouco Porque geralmente Ele demora um pouquinho Para entrar E agora galera Eu vou ensinar para vocês O outro método Que tem Que é esse aqui Eu acredito que seja Meio bugado A gente vai vir aqui E como eu falei Para vocês Aquele início Daquele arquivo Batch Que era para ter criado Vocês criam Um arquivo Batch Com esse código Que vai estar aqui Vai estar lá No servidor Quando vocês for pegar O servidor de Minecraft E vocês iniciam Esse start.batch Ele vai abrir A tela de prompt Do Windows Com esse comando Aqui ele vai gerar E ele vai abrir O servidor Baseado nisso aqui Porque isso aqui É muito mais leve Para você criar Um servidorzinho Permitir acesso Você dá sim E voilá Criou o servidor aqui Tanto que se eu vim aqui E dar um multijogador E vim aqui Colocar meu IP Deixa eu colocar meu IP Aqui para mostrar para vocês Ele vai entrar no servidor Igualzinho também A mesma coisa Porém eu gosto mais De criar o servidor Por esse MD Porque ele roda melhor Ele é mais tranquilo Ele não buga tanto Quanto o outro servidor .jar Agora galera Para vocês Criarem o servidor Sem o ramache Sem nada Vocês vão ter que Sofrer um pouquinho Vocês vão vir aqui E vão abrir O CMD Vai abrir o comando De prompt do Windows Essa telinha preta Aqui E vocês vão vir aqui E vão digitar IP config E vai abrir Isso tudo aqui Vocês veem qual é O seu adaptador primário De internet Por exemplo O meu Esse aqui Ethernet E vocês vão ver aqui Gateway padrão Vai ter um numerozinho Aqui embaixo Vocês vão copiar Esse número aqui O meu 192.68.15.1 Eu vou vir aqui Vou digitar ele aqui 192.68.15.1 E vai abrir No caso O meu modem da Vivo Eu venho em Configurações Internet Que no caso Aqui no meu É essas configurações E daí aqui Eu vou ter que Botar meu login E minha senha Geralmente É admin E uma outra senha Porém Se vocês quiserem saber Vocês olham no seu modem Ou no seu roteador Que você tem na sua casa Vocês entram Tranquilamente E aqui vocês vão vir Em internet No meu caso É o meu modem da Vivo Eu vou vir aqui Em rede local Desculpa Vou vir aqui Em redirecionar portas E aqui Eu vou poder digitar O nome da regra Então aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou digitar O nome da regra Que no caso O meu vai ser Minecraft Vou pegar a porta Do Minecraft Que é 255.65 Porta interna E externa Vou deixar O protocolo TCP O IP externo Vai ser o IP Que eu vou ter aqui Não Esse IP externo Aqui você não coloca nada O IP interno Vai ser o IP Que você usou Para entrar aqui Que no caso É o Não Não vai ser o IP Que você usou Para entrar Vai ser esse IP Aqui Você digita o IP Config E vai ter o IP Aqui O endereço De IPv4 O meu no caso É 192 168 1554 Eu vou copiar Esse IP Que tem aqui E vou jogar ele Aqui no meu IP Interno E daí Você só pega E dá um adicionar E ele vai adicionar A porta aqui embaixo Vocês estão vendo Que eu já tenho aqui O meu Minecraft E o que você vai fazer Você vai vir aqui No site Meuip.com Meuip.com.br Vocês vão copiar O IP de vocês Que vai estar escrito aqui Meu IP é E daí vocês Vêm no Minecraft No caso O amigo de vocês Vai pegar E vai abrir o servidor Então o seu amigo Vai vir aqui Start Ou você mesmo Vai abrir o servidor Não precisa mudar nada Pode deixar do jeito que está Ele vai preparar o spawn Você só vem aqui No Minecraft Conexão direta Cola o IP dele Caso não for Se dão meus pontos 25565 E conecta E daí Voa lá Você vai ter o servidor Tranquilamente No Minecraft Aqui Conectou bem tranquilamente Aqui Do mesmo jeito De todos os jeitos Obviamente Galera Muita gente pode ter Alguns problemas Então Algumas coisas Que eu recomendo É o seguinte Caso o seu servidor Não funcione Só abrindo Esse Minecraft Server 152.jar Vocês vão ter que ser Obrigados a fazer Esse batezinho aqui Porque ele é Muito importante Que geralmente Não funciona O servidor De jeito nenhum No meu computador Antigo Eu só podia criar Servidor desse jeito Aqui Não conseguia criar De outro jeito Mas é isso aí galera Espero que tenha gostado Desse vídeo Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar Responder Esse foi Esse foi Esse foi um Esse foi um Esse foi um Esse foi um Hamash Sem o Hamash Lembrando Que esse negócio Aqui do firewall Das portas É muito importante Que talvez Se vocês não Fazerem isso Aqui Não vai funcionar De jeito nenhum Então é isso aí Espero que tenham gostado Deixa o like Nesse vídeo Se inscreva no canal Caso vocês queiram Usar as minhas redes Do Minecraft Vai estar aqui Eu faria games 1, 2, 3 E 4 1, 2, 3 Eu vou ter que criar mais Mas é isso aí, deixa o like nesse vídeo Me siga no Instagram, e é isso aí Valeu, até o próximo vídeo